Fruta madura que cai na árvore deixa o engasso Eu também quando morrer quero deixar o que eu faço Vou deixar minha notinha toda seita no compasso Pra depois da minha morte os invejou Não dizer que eu fiz fracasso Vou deixar moda sentida de amor de beijos e abraços Falando da minha vida vou contar esse pedaço Já quiseram me matar por inveja com balaço Eu sou que nem boiarisco não sai do mar Para não cair no laço Eu gosto do mês de agosto que tem tarde de mormaço Eu pego a minha viola e nas modas dou refaz O meu pinho é de primeira não falha os dedos nos traços Eu canto em qualquer artura Eu dando banho Meu peito não tem cansaço Meu ranchinho é pequenino Nele não tem muito espaço As paredes são de taipa misturada com bagaço A minha cama é de coro dos bichos que eu mesmo caço Rancho puro sertaneiro Mas ele é meu Não tem ferro e não tem aço A minha cama é de coro dos bichos que eu mesmo caço A minha cama é de coro dos bichos que eu mesmo caço